A Marcha da Catedral está de volta. Todos os dias você acompanha aqui na Boas Novas os detalhes da construção da Catedral da Assembleia de Deus no Brasil. Informações ao vivo direto do Rio de Janeiro. Em cinco horários diferentes. Oito e meia, treze e dez, dezessete horas, vinte e duas horas e uma hora da manhã. Programa Marcha da Catedral. Participe! Gente, é realmente maravilhoso. Eu estou imaginando o que vai ser quando essa catedral estiver pronta. Porque só o domo aqui é todo dia, já culta, daqui a pouco começa o culto. Coisas acontecendo, o que Deus está fazendo nesse lugar é algo maravilhoso, extraordinário. Nós precisamos continuar com essa chama acesa nesse lugar. Por isso que nós estamos aí mobilizando você nesse Brasil todo. Olha que beleza, arquitetura, olha que extraordinário. Tudo, tudo o que está acontecendo aqui. Muito. Mas o melhor de tudo o que está acontecendo aqui, eu estou entusiasmado. São os acontecimentos. Vou falar para vocês sobre algumas coisas que estão mexendo, mexendo comigo. Olha que eu tenho sessenta e sete anos, quarenta e cinco de pastor, quarta geração assembleana. Mas é muito bom ver os começos, os pequenos começos. Para mim está sendo, eu digo que é uma pós-graduação. É um doutorado, pós-doutorado em vida de igreja. Começar com ninguém, começar com pouca gente, começar com quase ninguém. E aí é muito interessante. Algumas coisas. Olha só o nosso batismo aqui dentro. Hoje nós temos a nossa Catarina, adolescente. Ontem ela disse, pastor, quando vai ter batismo? Eu falei, a hora que você quiser. Ela disse, dá para ser amanhã? Eu falei, de manhã ou à noite? Ela disse, à noite. Eu digo, então vamos. Diz aí a nossa frase, né? Eu sou nova criatura. Louvado seja Deus. Só falta esse testemunho aqui público do batismo em águas. Passamos isso com as novas gerações. Preparemos, entreguemos para a igreja e para Jesus. Todo mundo preparado e pronto. E quem mais precisar de batismo, é só procurar um dos pastores aqui e dizer para a gente. Quando é que quer se batizar? Se for na madrugada, a gente vem aqui e batiza você. Tá bom? Nós queremos vê-lo brilhando e procedendo. Pode vir com a cabeça. E azinha. Só for um pouquinho. Quando for. Para todo mundo com inveja da Catarina. Eu, quando vi essa água e esse batismo aqui, eu falei, eu vou me batizar aqui, pedir para alguém batizar. Pastor Sidney. Mas ela desreservou essa alegria. E é muito maravilhoso. Vou perguntar da Catarina. Catarina, qual a sua idade, minha querida? 11. Tenho 11. Isso. 11 aninhos. Que coisa boa. E você está decidida a ir para o céu? Sim. E servir a Jesus todo o tempo? Com todo o meu coração. Pronto. O que é que eu vou perguntar mais? Nada. Diante dessa sua confissão, da fome da sua alma de ser batizada para servir a Jesus mais plenamente, eu, a igreja, lhe batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senta. O que é que eu vou perguntar mais um pouco antes, eu, a igreja, lhe batiza em nome do Pai. Em nome do Pai, por causa do Pai. Em nome do Pai. Tudo é meu sangue, tudo carnesim. Minha vida toma para ser Senhor. Tua para sempre sim Parabéns, Deus te abençoe Aleluia Quanta lembrança, né? Nós que fomos batizados nessa fase, nessa época A glória do Senhor, aleluia Nós batizamos lá na Bahia, Guarabara, que vocês viram A moção de pessoas do centenário Aqui dentro, nosso primeiro batizador começou e não para mais Agora, todo custo Se você quiser dizer assim Eu estou fiel ao Senhor Jesus, quero me batizar lá na catedral O dono da catedral Pode vir aqui dizer pra gente A gente precisa de uma hora só Pra que o tanto esteja totalmente cheio E olha, olha só Essa imagem O valor disso Não tem dinheiro nenhum que pague Não tem dinheiro É mais valioso do que um dono desse Do que toda a catedral Porque foi o Senhor Jesus que disse Há mais alegria no céu por uma pessoa que se arrepende E uma vida É muito bonita Então pra mim Isso é final de nada Batizar Está no meio do ponto aqui Quem quiser vir A gente Procede o batismo A ceia do Senhor Outro momento muito especial pra cá Pra casa de Deus Toda a ceia do Senhor São os dois As duas instituições Não é? Que o Senhor Odenanças que o Senhor deu pra vida da igreja Principal Foi Batismo E ceia A palavra do Senhor diz Na noite que foi traído Diz Paulo Porque eu recebi do Senhor Que também vos entreguei Que o Senhor Jesus Na noite que foi traído Tomou o pão Tendo partido Dado graças Deu aos seus discípulos Dizendo Comei dele todos É o meu corpo Que é dado por vós Fazem isto Todas as vezes Em memória De mim Por semelhante modo Depois de haver ceado Tomou também o cálice Dizendo Este cálice É a nova aliança No meu sangue Fazem isto Todas as vezes Que beberdes Em memória de mim Porque todas as vezes Que comer de deste pão E beber de deste cálice Anunciais A morte Do Senhor Até Que ele Venha Louvado seja Deus Que esses poucos minutos Que nós temos aqui Nos permitam Ter essa concentração De sensação O que você faria Se estivesse ao pé da cruz Quando Jesus expirou Você choraria Você diria alguma coisa Então Relembre Faça O que você faria Se estivesse A beira A beira Do túmulo Quando a pedra Se revolveu Ele ressuscitou Você diria alguma coisa Você pularia Alegraria Então É para relembrar isso Que nós estamos aqui Jamais esquecer O que você vai fazer No dia que a trombeta soar E os céus se abrirem E a igreja do Senhor For levada para o céu O dia maravilhoso Então estou aqui Jesus disse Anunciais a morte Até que ele Venha É um concentrado De glória Nós vamos sair daqui Hoje Com este ato Aqui O céu é o nosso lugar Nos aguarda Nós de todo Canto da terra Estamos aqui Sinde por todo mundo Batizando em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Fazendo discípulos Nós estamos aqui Fazendo isso Ele disse também Que todas as vezes Que participamos Do pão Do cálice Nós anunciamos A morte dele E nós cultivamos A nossa comunhão Então Batismo Santa ceia Pessoas recebendo A Jesus como salvador A gente começa Às vezes a gente imagina Não, não tem ninguém E aí A gente faz o convite E é Quase que Todos os cultos Tem alguém Que vem E precisa Aceitar Jesus Como salvador E olha Que emoção A gente poder orar Para uma pessoa Que vem às vezes Desesperada Vem às vezes Sem Nenhuma Direção E Finda parando aqui E a salvação Das pessoas É muito boa Tem uma outra coisa Que está me causando Muita alegria Aqui nesse lugar É Exatamente Famílias Você sabe que hoje Tem um grande índice Que está se Criando uma tal De categoria De desengrejados Pessoas que não vão À casa de Deus Mais Que não buscam Ao Senhor E nós temos Podido aqui Dar a mão Levantar Como diz a palavra Do Senhor Firme Os joelhos Trúpegos E as mãos Que são As mãos Trêmulas Aqueles que estão À beira do caminho Tem um hino Na nossa arpa cristã Que diz assim À beira da estrada Estão Muitos que buscam A salvação Quem A hoje De ir falar Quem A hoje Nos ajudar Aí Mais ou menos Uma coisa assim Quem hoje Dirá Eis-me aqui Senhor Eu quero Aos perdidos Falar Do amor A tantos Nascentes A tantos Nascentes Da vida Eu achar De Cristo Quero Falar Muito interessante Eu acho que Que tem por aí A qualidade Não é muito boa Mas a gente Um dia a gente Pegou um ônibus Eu e Rebeca Chegamos aqui De madrugada E dissemos Nós vamos Para a catedral Para o culto Nós saímos do ônibus E viemos para o culto E aí nós viemos Trazendo a nossa Malazinha Arrastando Como diz a mala De rodinhas Até aí E as pessoas Saíam Nas casas Isso Seis da manhã Seis da manhã Mas é isso Doutor Saíam nas casas E diziam assim Olha Puxa que bom Agora nós temos aí a catedral Olha lá vai o pastor Ali na catedral Interessante Olha por aqui Essa hora E para alcançar pessoas Para abençoar pessoas Para animar pessoas Para fazer pessoas Serem felizes E serem abençoadas Para fazer pessoas Andarem Na casa E na de Deus Em caminho Para o céu Isso é maravilhoso Eu vi esse programa Pela televisão E Um dia eu falei Sério Me leve até lá Deus é bom Tá queridos Muito bom E Eu quero deixar Para a nossa meditação Serve para tudo O versículo Vou deixar Primeiro livro Do profeta Samuel Capítulo 7 Versículo 12 Até aqui Nos ajudou O Senhor Eu faço parte Dessa geração Nasci lá no meio Dos cacos Do Nordeste 1950 Diz que foi a Seca pior Do Nordeste Mas eu costumo dizer Que a vaca Deu leite Para me comer Papa Para que tem Pera papa Pastor Me papa E beber água E tem que agradecer Esse Deus Amém Foi a pior Seca do Nordeste Eu ultrapassei Isso tudo E são 74 Anos 25 Na presença Dele Vou contar uma história Rapidinho Pastor Eu Quando eu fiz 10 60 anos Eu fiz 10 anos Na presença Do Senhor Eu encerro Para todos Eu fui orar Agradecer E Deus disse Quando ele puxa Minhas orelhas Ele não puxa A orelha da gente Puxa Imagina a atenção Senhor Obrigado Por esses 10 anos Comigo Não Você que está 10 anos Comigo Ele não contiga 60 anos Aí passou Um filme Na minha cabeça Deus abençoe A todos Bom dia Hoje Bom dia Para todos Na quinta-feira Passada Às 8 horas Da noite A minha irmã Sofreu um acidente Ali na Roberto Silveira Uma moto Atropelou Ela Em alta velocidade Ela ficou Desacordada E Quando Ela foi Para o Azevedo Lima Hoje está Até bem O rosto Mas ela estava Com o rosto Muito inchado E ficou Desacordada Depois O estado dela Era bem grave Quando eu entrei 2h40 da manhã Quando o médico Autorizou Entrar O quadro dela Era de boas Expectativas Mas ali O senhor Me deu a oportunidade De estar com ela E orar Por ela E 3h da manhã Cheguei em casa Continuei em oração Quando foi Oi Ela não estava falando Não estava falando Estava só com o olho aberto Mas não estava falando Os olhos Mas Quando eu retornei 8h da manhã Eu não podia ficar lá com ela Mas eu fiquei até as 3h Depois voltei Ela já estava falando Já estava me reconhecendo E ela teve a alta Nessa semana Foi um processo Mas Eu vi A mão do senhor Daquelas 3h da manhã Até as 8h O senhor Operou um grande milagre Uma situação Que talvez fosse ficar Em tratamento Por muito e muito tempo Para a pessoa Voltar A ter Os seus movimentos Né A sua razão Em ordem Mas O nosso senhor É o Deus do milagre Aquilo que o homem Não pode fazer O nosso Deus É vivo Creia Ele está vivo Ele é de eternidade A eternidade E hoje Para a honra e glória Do nome do senhor Jesus Ela está aqui conosco Para glorificar O nome do Deus vivo O nome do senhor Jesus Toda honra Toda glória Majestade Poder pertence ao nosso Deus Glórias Glórias Aleluia Após o encerramento Da nossa décima AGO Lá em Xerém Eu peguei o Passei do hotel Para fazer o check-out Fui pegar as minhas coisinhas E peguei o carrinho branco Vista O hósito Luiz Quando o próximo Ficassei Na altura do Rabino Que eu sei Que quando eu saí Da situação Eu passei Eu passei por lá Fiquei tipo uma hora Cheio Que tinha o carrinho Meio escondido Então Eu sei que é nessa altura O pessoal que é de Caxias Não é esse melhor Enfim O que aconteceu? Fiquei lá Telefonezinho Ouvindo lá Uma aposta Bregando Distraído E Ouvi Primeiro uns toros Senti que alguma coisa Podia ter soltado o carro Ou passei por cima E em seguida Outro E o carro Colou-se na Minha lateral Mandou baixar o vidro Eu baixei Você não está vendo não? Está um problema aí No seu carro Todo mundo te avisando E Você não está vendo? Aí eu Parei O carro Que ele foi também Me forçando a encostar Eu parei Ele parou na frente Não muito longe Pronto Todo mundo te avisando aí Eu falei E o que que pode ser? Peraí Sai Eu sei do carro Sei que ele olhou Lá Deixou-lhe alguma coisa E foi também na frente Do carro E aí Após o Aí está tudo aceso O painel Aqueles sinais Que tem Que tem feito Aquela chapinha Enfim Ele falou Eu sou mecânico E você me segue Mas vai devagarinho E quando eu entrar Você entra E assim eu fiz Eu senti que não tinha Quer dizer Claro que Eu tinha um alerta ali Né? E nesse tempo Eu peguei minha carteira Né? Fui devagarinho Tirei os cartões Da carteira Deixei só um zinho Um verdinho Um zinho De cooperativo Mas outro Eu potei Embargo no tapete Segui Ele foi entrando Caxias E vai E vai E sempre perto Aí eu percebi Que tinha duas motos Seguindo Para Jesus E guarda Né? Enfim Fui até o lugar Ele foi e parou Não mandou parar Aí ele Rapaz Vamos resolver isso E Aí um outro Saiu dentro do carro Dele Que eu não tinha visto Aí eu Falei Você estava junto Com ele? É Eu estava dormindo No banco Traseiro Muito cansado E ele foi Com o carro Deixou esse lá Tomando conta Lá Comigo E foi com o carro De algum lugar Ele voltou Com uma Caixinha Com peça Vamos resolver isso aqui Para ele Embarca do carro Pegou o tapete Para ele Embarca do carro E mandou eu Fazer alguns movimentos Ali Ligar chave Ficar com o pé Na embreagem E E tal Quando ele terminou Lá o procedimento Só que isso demorou Para trazer peça E tal E Quando ficou pronto Te ligo Agora liga Desliga Liga de novo Aquela coisa toda E dois rapazes De moto Eu não me lembro Se eram os mesmos Que me seguiram Quando eu entrei Na comunidade Ficaram parados E todos Do telefone Falando o tempo todo E Ficou pronto Eu falei E aí Ele falou Paz É Dois mil E quinhentos reais A peça Eu falei Paz eu não tenho Eu tinha o dinheiro Eu tinha quinhentos reais Quando eu saí de casa Com seiscentos E gastei Na oferta Da sexta E na oferta Do sábado Os cem reais Cinquenta e cinquenta E aí Botei o dinheiro No bolso E eu falei Não faz o Pix Rapaz Eu não sei se libera Não vamos tentar E do lado Aí eu fiz E O bolo comprou o bolo E Os dois quinhentos Entraram As pessoas falaram Para mim Depois Em casa Por que você não veio Trocado No motor O camarada Não estava de urgência Enfim Você não tem Para onde escapar E aí quando terminou Ele falou E quinhentos Da mão de obra Aí eu Peguei os quinhentos Entreguei Enfim E aí Aquele movimento De moto Sabe como é Que é comum Ele passa Um para E fala E olha Enfim Quando terminou Ele falou Agora você volta É o mesmo caminho Para você pegar a pista E assim foi Eu agradeci a Deus Parei no rabino Fiquei lá Fiquei o carro Ficou conhecido Enfim E assim foi Eu estou aqui Feliz Alegre Em momento de noite Pânico Nem pavor Glória a Deus É isso aí Um céu Memorial Aqui E memorial Em cada vida Em cada pessoa Que chega nesse lugar É tocado É abençoado É cheio da graça Do Senhor Jesus Vamos continuar Dando as mãos Nos fortalecendo Vamos continuar Ajudando-nos Aos outros Vamos continuar Dizendo Diga ao forte Fraco Seja forte E assim Nós vamos fazendo A obra Que Deus Chamou Para fazer Aqui Nesse lugar Deus abençoe Muito vocês E mais uma vez Você pode fazer Suas contribuições Que nós não temos Nós dependemos Do pão De cada dia Todo dia A gente acorda As contas Estão zeradas A gente faz Os pagamentos Que precisam ser feitos Os pagamentos E a gente fica dizendo Deus Manda de novo Supre de novo Desperta alguém Faz alguém pensar Faz alguém se levantar Alguém nos ajudar Para a gente continuar Cumprindo essa Grande missão E meu apelo Ao Senhor É que faça isso E que você Participe Você se sinta feliz Você se sinta tocado Você se sinta muito Agradeçoado Em tudo O que precisa Ser feito Porque é assim Que a gente se torna Motivo É assim Que a gente Descobre Sentido Para a nossa vida Quando a gente diz assim Eu vou fazer uma coisa Vá a Deus Uma coisa grande Uma oportunidade Que Ele me dá Eu não vou perder De jeito nenhum Um abraço A todo o pessoal Que está aí Lá na região norte O pessoal do Acre De Rondônia O pessoal Principalmente Do Amazonas Que são Verdade Bastões Óratas Bastões De integração Do Estado Que mandam Suas ofertas Todo terceiro domingo E tiram uma oferta E mandam pra cá Um abraço Pessoal todo aí Claro Pessoal de Belém De Mará Veja que eu sinto lá Com o pastor Pastor Felipe Pastor Alívio Pastor Eurídeos Pastores de todos Os pais Com aveladores Pastores todos aí Que estão Fazendo acontecer Se previnam Deus vai abençoar você O recurso Que você está recebendo De Deus E mandando pra cá Não vai fazer falta Porque Deus vai Colocar em suas mãos Muito mais Do que você pode Imaginar Exatamente Pela sua finalidade Deus não deve Nada a ninguém Ele diz que Pra quem muito semeia Muito engorde E ele é quem dá Semente pra quem semeia Pão Pra quem tem necessidade De pão E assim nós vamos Tocando pra frente Toda a nossa história Aqui Hoje eu acho Que nós temos Só Se tivesse Só Pessoal Eu ia tocar Pra vocês Aqui A gente Que eu toco Então eu vou fazer Versão Para cantar Pra tocar Pra vocês Também Uma boa música Pra vocês E assim nós vamos Fazer Essa obra Maravilhosa Essa obra Linda Essa obra Bonita Em todos os lugares Esse é o lugar Que o Senhor Deus nos colocou Pra impressionar Essa cidade Impressionar o país Impressionar Esse mundo Na simplicidade Nossa Mas não é por nós É por todos É porque Deus faz Que nós estamos Então Assim Fazendo Opa Olha lá Bota lá Vê se dá pra ver O pinguinho Ó Vermelho Se der Olha só Por aqui Quando tá mais escuro Isso Olha aqui Aqui são Os financiadores Da catedral Com cota mensal Mensal De Mil reais Ou mais Né Aquilo que nós Dizemos É nosso Nosso Nova iniciativa Pra Apoiar Pra Complementar Pra ajudar A oferta Daqueles que já dão Cem Dão cinquenta Como sempre Viemos até aqui Não deixem de dar Não pense que você Tá fora De jeito nenhum E ore pra Deus Levantar Pessoas que podem Dar muito Porque Agora nós precisamos De um volume Muito maior E nós precisamos Então Desse reforço Desse complemento Nós já temos aqui Nós já temos aqui Você já viu Já precisamos Atualizar A última vez que eu vi Já tava com 210 Pófras De atualizar São 161 Pessoas Ou instituições Ou famílias Que estão já Colaborando Contribuindo Financiando Ajudando Nada De ninguém Sem poder Fazer Tá lá Fomos os primeiros A dizer Pra que Deus Possa Fazer você Entender É preciso Que a gente Dê exemplo Todos nós Estamos aí Nessa grande Jornada Maravilhante Jornada Estão Jornada E aí Estão 161 Nomes Vai ser colocada A placa Pra você Bonitinho Pra você Poder ler Aí Ou então Passando Assim Subindo Descendo Os nomes Ou parado Pra você Ter um tempo De achar O seu nome E se você Não encontrar Seu nome Não fique triste não Se você Já tiver Feito sua oferta Seu compromisso Pega E liga pra gente Tem aí O usado Pra você Dizer que já fez E se você Não tiver feito Em razão De estar triste Então se anime Aí Como é que a gente Faz isso A gente faz assim Eu posso Durante esse período Dar uma oferta De mil reais Então me alisto E eu faço Sozinho Não posso Então Eu junto Pessoas E se eu Puder com cem Eu junto Dez pessoas Que podem Com cem Tem mil reais Se eu puder Se eu puder Com cinquenta Eu junto Vinte pessoas E com cinquenta reais Por mês Vai ser Uma cota Dessas De mil reais Se não Tiver com vinte reais Eu junto Cinquenta pessoas Se for Com dez reais Eu junto Cem pessoas De qualquer modo Dá pra gente fazer E nós vamos fazer E as pessoas Vão ficar impressionadas Como é que Com um pouco De esforço E um grão De ferro De areia A gente remove Essas montanhas Todas Coloca Golias Por terra E vamos caminhando Animados Fortalecidos Agitados até Pra ver Uma obra Que normalmente Se constrói Em vinte anos É muito Cara Uma obra Sofisticada Nós estamos Crendo Que em três anos No máximo Nós estaremos Inaugurando E o Senhor Estará sendo Glorificado No mundo todo No Brasil todo Turistas e pessoas Passarão aqui Dirão Que o povo de Deus A nossa geração Não foi Covarde Não teve medo Ela cumpriu Não se entregou A grande verdade é essa Deus exerceu Pra nossa geração Pra esse tempo É a única explicação Que eu posso encontrar Pra que não tenha feito Isto aqui Há trinta anos Passados Nossos irmãos Batistas Depois os irmãos Que tiveram também Mais quinze anos Não fizeram Por quê? Porque Deus reservou Pra esse tempo Ela existir Querendo ver Se você Se empolga Se anima E faz alguma coisa Deus te abençoe Nós somos Sal da terra Nós somos Luz do mundo E essa é a marcha Da catedral E a catedral Marcha Quando a gente Ora Quando a gente Trabalha E quando a gente Faz Ofertas Doações Significantes E se você não quiser Diz assim Pastor Não quero que meu nome Seja colocado Ou diz Diz assim Pode colocar Um nome Fictício Pode dar o nome O título Ou Por exemplo Tem um irmão nosso Muito Muito importante Eu acredito Que hoje Nesse país Um dos homens Mais importantes Nesse país E ele disse E ele disse assim Coloque aí Assim Alguém Que anela Para ver A justiça Sendo feita Nesse país Mandou uma oferta Significativa Vai desenhar E vai desenhar Aí Deus Diz Pois é Ele desenhou Ah perderam 30 anos A prefeitura Não vai mais ceder Porque não acredita Mais nos evangelhos A prefeitura Cedeu A concessão E nós fizemos Há pessoas Disseram E esses aí Capitaneados Pela Pela Assembleia de Deus Uma igreja simples Pobre Também não vão fazer não Perdeu Nós fomos Nos juntamos Do modo mais difícil possível Que é juntar gente Mas assim é que Deus quer Que está crescendo Um exército De pessoas Cuja fé no coração Está ficando Grande Do tamanho De uma grande catedral Um abraço Para você Eu aguardo Seu nome O dia que você vai fazer Sua contribuição E a sua oferta Agora Por favor Deus te abençoe A marcha da catedral Está de volta Todos os dias Você acompanha Aqui na Boas Novas Os detalhes Da construção Da catedral Da Assembleia de Deus No Brasil Informações ao vivo Direto do Rio de Janeiro Em cinco horários diferentes Oito e meia Treze e dez Dezessete horas Vinte e duas horas E uma hora da manhã Programa Marcha da Catedral Participe Há uma hora da catedral Vinte e duas horas E um e-mail